Música Olá pessoal, meu nome é Sidney Borba Hoje eu estou recebendo com muito orgulho, com muita satisfação A minha carteirinha que foi me entregue pelo presidente Márcio Carteirinha vermelha e tem tudo a ver comigo Eu não vou dizer porquê, mas tem tudo a ver comigo Vermelha, está entendendo? E para mim foi realmente uma emoção muito grande Agora eu estou com a profissão em dia Agora eu posso vender os meus imóveis Posso ganhar dinheiro, posso ajudar muitas pessoas Porque eu me lembro que o Márcio falou e me chamou muita atenção Que a gente tem uma responsabilidade muito grande Porque a gente tem na mão muitas vezes uma vida A vida de uma pessoa está em nossas mãos Ela junta uma determinada quantia de dinheiro E investe no imóvel E o corretor é responsável por isso Por isso que hoje eu estou recebendo essa carteirinha Estou ciente que eu tenho que ter responsabilidade Sobre as transações de imóveis que eu fizer Muito obrigado a todos Música Música Música